isso aí, cara agora, deixa eu te fazer uma pergunta mas, assim você falou sobre cagar regra eu vou te pedir pra cagar regra aqui, tá por que você acha que você teve o que eu considero, então você não precisa dizer que você não considera, eu considero que você tem sucesso hoje por que você acha que você conseguiu chegar onde você chegou e ter sucesso hoje e outras pessoas não conseguiram, Daniel cara, é eu trabalhei muito se eu olhar pra trás assim, eu não tenho dúvida que eu trabalhei bastante o tempo todo eu fiz o seguinte eu trabalhei como se Deus não existisse como se só dependesse de mim, porém sempre sabendo e tendo a certeza que se Deus não abençoasse meu trabalho ia ser totalmente em vão o que eu tava fazendo então, eu trabalhei demais eu sou um cara que eu não tenho muito traquejo social eu não sou um cara engraçado porque eu apresento um talk show de conversar com as pessoas e eu sou um cara que você não vê em festa você não vê na revista Caras você não vê fazendo política eu sou um cara muito eu não sou um cara de fazer muita politicagem eu sou um cara muito preto no branco eu sou um cara muito é assim ou é assado entendeu? então tudo que eu consegui foi trabalhando eu não consegui coisas porque eu fiz politicagem com o diretor de uma emissora eu trabalhei pra caramba aí surge uma oportunidade surge uma janelinha desse tamanho eu trabalho pra conseguir passar por ela talvez por isso que quando vieram muitas tempestades muita assassinato de reputação quando veio muita coisa eu permaneci porque no fundo eu fiz minha casa sob a rocha eu fiz minha casa onde tem um trabalho lá pode soprar o vento pode soprar não sei o que eu posso ser demitido mas eu tenho um trabalho eu sei o que eu tô fazendo e eu sei fazer de novo quem me garantiu não foi alguém que me deu um cargo de confiança foi alguém que viu meu trabalho e queria que eu trabalhasse mas quando você fala que você trabalhou trabalhou o que que é o trabalhar pra você? por exemplo vamos falar de stand-up vai poderia estar falando de outras coisas vamos falar de stand-up poderia falar do programa onde envolve uma estrutura onde envolve uma equipe onde envolve um resultado mas eu vou pagar o stand-up vai ser mais simples de explicar eu poderia ir ao palco e em vez de piada fazer os discursinhos que a gente falou e ganhar a simpatia da menina da agência de publicidade do diretor da televisão e ser um gênio olha que genial ele falou contra o opressor contra a opressor ele falou de oprimidos eu poderia fazer o discursinho mas eu preferi sentar na minha casa perder muito mais tempo e criar um texto que quando eu vou pro teatro as pessoas riem do início ao fim isso é um trabalho o que que acontece isso? por mais que me xinguem meu teatro meu show continua tendo fila porque as pessoas sabem que quando eu entrar lá vão rir e vão ouvir a verdade e vão ouvir a verdade a sua verdade exato a sua essência exato então assim por mais que me xinguem por mais que venham tentar falar qualquer coisa as pessoas sabem que se assistir o que eu tô fazendo existe um mínimo de qualidade que eu tô todos os dias trabalhando porque eu não tô lá porque é alguém me indicou eu tô lá porque existe um resultado que eu entrego eu ganho no auge do meu assassinato de reputação eu ganhava da Globo toda semana porque eu tava trabalhando pra isso o trabalhar pra você tem a ver com com o que? tem a ver com esforço ou tem a ver com pelo que você tá falando se manter fiel ao que você acredita assim porque você falou que ah, eu sempre trabalhei por exemplo aí você deu o exemplo ah, eu poderia fazer discursinho e eu decidi fazer isso poderia pegar um atalho um discursinho trabalhar pra você seria não pegar atalho trabalhar pra mim seria fazer uma coisa constante eu saber o que eu tô fazendo se alguém chegar e falar correto com princípios é a gente pode ser mais mecânico que isso ser menos moralista se alguém se eu vou entrar num ramo de stand-up comedy eu trabalho pra conseguir fazer um show que as pessoas vão falar é um dos mais engraçados então na verdade o trabalho pra você é resultado é o resultado porque se o que você tá falando trabalha pra eles saírem e darem muita risada os mais engraçados então o que você tá falando não é você sempre focou no resultado fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho mas não necessariamente isso oferecer o melhor que eu posso pras pessoas pras pessoas que estão dispostas a consumir o que eu ofereço dentro daquilo que você acredita né não tem isso é mas não só isso porque quando você pode fazer o melhor que você pode o que você tá falando que na verdade que você sempre fez foi atingir o resultado então isso não necessariamente tem a ver com o seu esforço tudo que você tá falando não é as pessoas sempre saem lá e riam mais que todo mundo não parava era fiel é no caso pra isso tem muito esforço envolvido pra você criar um texto que funciona bastante tem esforço tem desgaste você acha que você é talentoso no que você faz? não eu acho que eu trabalho bastante é? mas você acha que eu não tenho um pouquinho de talento? cara sem falsa humildade sem modera sem falsa humildade eu acho que o que tem você não é humilde não é falsa humildade eu acho que eu eu sei o que eu gosto eu sei o que eu quero quando você sabe você começa a entender quais são os meios que você vai ter eu acho que tem mais a ver com uma coisa artística de arte e tal entendeu? quando que você passou a saber o que você queria então? se isso é importante desde sempre você nasceu sabendo o que você queria? desde criança por exemplo hoje eu faço um programa eu conto uma piada eu faço um programa eu penso com cabeça de espectador eu não penso cabeça de quem está apresentando hum porque quando eu conto uma piada eu penso com a cabeça do espectador a pessoa pagou para ouvir o ingresso que piada eu gostaria de ouvir? essa piada ninguém está fazendo pô, está só discursinho não estou vendo ninguém zoar isso aí eu gostaria de ver alguém zoando isso eu vou lá e zoou eu gostaria de um programa que fizessem por exemplo quando eu criei o talk show lá que foi o Agora é Tarde na Band depois Hoje de Noite na SBT eu gostava muito do formato de talk show mas eu achava que o Jô Soares era um programa de entrevista com uma banda não um talk show porque só tinha o talk não tinha o show era ele na mesa falando, falando, falando falando e quando a gente vê talk shows existem quadros com comediantes existem piadas originais sendo contadas dos assuntos do dia existe a parte do show e eu não via isso então eu fui criar eu nunca fiz uma faculdade de criar talk show mas então eu fui trabalhar para entender como que eu posso fazer levei um projeto aí já contei essa história em muitos lugares mas depois de muito tempo quando confiaram que poderia sair aí eu comecei a trabalhar para entender como que aquilo que eu entendi no papel posso colocar na prática e aí assim por isso que eu digo que é trabalho é um negócio você tem que cuidar o tempo todo você falou que você sempre soube o que você queria o que você quer exatamente? aonde? em que área? é muito ampla é porque quando você fala que você sempre soube o que você queria e que isso foi importante o seu trabalho e pelo fato de saber o que você queria desde o começo você conseguia fazer as pessoas rirem? sim, por exemplo o que é que você queria? por exemplo eu sempre quis trabalhar com alguma coisa que não fosse bater no cartão trabalhando sete dias por semana isso me matava então você sabia o que você não queria? sabia o que eu não queria mas eu sabia o que eu queria eu não queria isso e eu queria viver de alguma coisa que eu crio nesse tempo eu fui cartunista desenhando a revista Média foi lá que eu conheci o Elias que desenhou esse quadro que desenhou o rótulo o Anilha então assim eu queria muito viver de qualquer coisa que eu criasse o que eu tinha na mão na época uma caneta e um papel então eu desenhava quadrinho eu punha minhas piadas em forma de quadrinho e eu mandava pra onde dava eu cheguei a desenhar em revistas cheguei a a começar uma carreira de cartunista só que aí eu conheci o Stand Up Comedy já estavam começando a fazer eu entrei no movimento e aí eu vi que porra eu posso fazer a minha criação num palco contando em vez de eu ficar desenhando o quadrinho eu vou contar a piada assim e aí eu fiz então assim eu sabia que eu não queria aquela vida de bater cartão tudo mais mas eu sabia também que eu queria viver de qualquer coisa que eu criasse interessante e aí você acha que você não tem talento no que você faz cara cara eu acho que eu acho que talento hoje o que talento parece que é uma coisa é mística que ou você tem ou não tem e tal e não cara eu acho que existem propensões eu acho que se você se esforçar você olha tem uma história que eu gosto eu não lembro direito o nome do violinista eu não vou lembrar o nome dele mas eu lembro da história uma mulher chegou pra esse violinista depois do concerto e falou assim você é o melhor violinista que eu já vi na minha vida eu daria a minha vida pra tocar igual você ele falou mas foi o que eu fiz o que eu fiz no tá no